Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma decoração aqui no Mundo Doce da Mário. Hoje eu trago pra vocês um bolo no tema Gatinha Marie. É o terceiro, nós temos um... é o quarto, minto, é o quarto. Nós temos dois com topper, um com papel arroz, mais tradicional, e esse aí também é com topper e eu tentei misturar as duas tendências. O tradicional, que a gente já tá acostumado, e um pouquinho do novo. Então vocês vão ver aí que eu fiz uma misturadinha aí das tendências e eu espero muito que vocês gostem. Gostem? Eu tenho um chantininho estabilizado com papel glacê real, num tom de rosa bem clarinho, que eu usei pra chegar nesse tom, um corante vermelho-morango, quase que não sabe. É massa amanteigada, tá? E recheio de maracujá. Tem receita aqui no canal, tanto da massa branca quanto do recheio de maracujá, tá? E aí, gente, eu fiz a minha pré-camada, depois depositei com a manga e agora eu estou fazendo um alisamento, tá? O meu chantininho tá bem molinho. Vocês perceberam aí, olha, o que acontece? A bandeja, ela escorrega do prato. Então eu coloco um paninho úmido embaixo pra não escorregar, tá bom? E aí, tô fazendo meu pré-alisamento, tô preenchendo aí aonde eu achei que tá faltando o chantilly. Faço meu pré-alisamento, porque a gente vai trabalhar com textura nessa lateral. Pra fazer a textura, eu resolvi usar a minha faca de pão, gente, porque é uma coisa que eu sei que todo mundo tem em casa, então quando eu uso utensílios que eu sei que vocês têm em casa, fica mais fácil pra quem tá começando agora. Quem tiver uma espátula tendência em casa, pode usar de boa sem problema nenhum, tá? Fica a critério de vocês. Depois de fazer a textura na lateral do meu bolo, eu começo a dar um charme nele com o meu pó. Eu tenho aí na minha bombinha pó cristal e álcool de cereais e um pouquinho de glitter, tá? E fui borrifando aí na lateral e na parte de cima do meu bolo. Agora vem a parte mais tradicional, né? Principalmente pelo bico. Eu vou usar aí o bico 1M pra fazer rosetas no rodapé do meu bolo. O que que eu fiz, gente? Eu peguei um pouco do chantininho que sobrou, misturei com mais chantininho e acrescentei corante rosa, bastantinho, porque eu queria uma cor mais viva, tá? E aí eu fui fazendo rosetas grandes mesmo no rodapé do meu bolo. Eu poderia ter pego um bico menor, por exemplo, um bico 22, 32, 75, que é bem pequenininho, e ter feito rosetinhas pequenininhas. Mas eu queria trazer essa coisa da roseta, do tradicional, que é essa roseta grandona. E vocês viram que eu poderia até ter feito essa roseta menorzinha, né? Mas eu fiz ela grandona porque eu queria ela ali sobressaindo no nosso bolo. Então eu peguei o meu bico 1M da Wilton e fiz as rosetas ao redor do nosso bolo aí no rodapé, bem grandona, como vocês estão vendo. Depois também, vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu fiz também essas rosetas na parte de cima do nosso bolo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Não se esquece também de passar no nosso canal secundário, o Cantinho da Mária, é um canal da minha família pra sua família, com vlogs, diário de obra, passeios, brincadeira com as meninas. Se você ainda não conhece as minhas filhas, vai lá se eu conheci as meninas. Tenho certeza que vocês vão adorar o outro canal, não esquece de passar lá, tá bom? E aí, ó, fiz em todo o rodapé só uma fileira, gente, de rosetona, que tá bem grandona. E agora eu vou fazer também na parte de cima do meu bolo, só na lateral do topo, tá? Só uma fileira na lateral do topo do meu bolo. E aí eu fui fazendo as minhas rosetas, também grandonas, tá? Deixando elas saírem um pouquinho, pra não parecer que meu bolo está afunilado. Eu fui deixando as minhas rosetas saírem um pouquinho do topo, tá? Elas irem um pouquinho pra fora da quina do meu bolo. Feito isso, eu dei um charminho, uma corzinha diferente com o bico folha e chantininho verde bem clarinho, tá? Eu tingi bem clarinho. Esse bico é um bico folha que não tem número, tá? É daqueles da China, mas eu adoro usar os bicos folha da China. E aí eu fui fazendo algumas folhinhas aí, fui preenchendo, né? Com algumas folhinhas pra dar um charme, um acabamento e quebrar um pouquinho rosa. Eu também tenho a sensação de que as folhinhas também trazem um pouquinho de leveza. Pra não ficar muito rosa no rosa, eu gosto sempre de colocar algumas folhinhas, dependendo, claro, da decoração. Então, fui colocando aí algumas folhinhas no meu bolo pra trazer um pouco mais de charme, tá bom? Mas é completamente opcional. Caso você não queira colocar, não precisa. Coloquei na parte de baixo e também na parte de cima do meu bolo, essas folhinhas. Beleza, agora chegou a hora de nós colocarmos o topper, tá? O topper eu faço pelo aplicativo Pixel Lab, levo na gráfica ou no armarinho perto de casa, peço pra imprimir em papel fotográfico e recorto com a tesoura mesmo, a mão mesmo. E coloquei também algumas pérolas no miolo de cada roseta, né? Eu coloquei uma pérolazinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram, rouba mundo doce da Mari. Se não, participa do grupo do Face, mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!